Tem mulher demais da conta O homem vai acabar Já virou epidemia Crédito em cruz de Maria Só mulher que vai ficar Era sete por um Agora já é dez Mas o santo de água Protege seus fiéis É mulher de balaio É dose pra cavalo É muita franguinha E galinha sem galo Tem mulher demais da conta Viagra nimi, viagra nimi, viagra nimi Tem mulher demais da conta Viagra nimi, viagra nimi, viagra nimi Tem mulher demais da conta Viagra nimi, viagra nimi, viagra nimi Tem mulher demais da conta Viagra Nimi, Viagra Nimi, Viagra Nimi Essa mulherada tenta Não há macho que aguenta O homem vai acabar Já virou epidemia Tede em cruz a vir Maria Essa mulher que vai ficar Era sete por um Agora já é dez Mas o santo Viagra protege seus fiéis É mulher de balaio É dose pra cavar É muita franguinha Galinha sem galo Tem mulher demais da conta Viagra Nimi, Viagra Nimi, Viagra Nimi Tem mulher demais da conta Viagra Nimi, Viagra Nimi, Viagra Nimi Tem mulher demais da conta Viagra Nimi, Viagra Nimi, Viagra Nimi Tem mulher demais da conta Viagra Nimi Viagra em mim, viagra em mim, é mulher demais da conta Viagra em mim, viagra em mim, viagra em mim